Salve, salve, jovens! Beleza com vocês? Aqui é o Ants, trazendo um grande game no canal. É de um console, de um portátil, não sei como é que vocês chamem, mas é muito bom. Legal! Castlevania Circle of the Moon, que é do GBA, ou Game Boy Advance. Talvez vocês não conheçam, mas estamos aqui para apresentá-lo para você. Nunca nem vi. Grande console da Nintendo, que dominou lá nos anos 2000 a 2010, mais ou menos, depois do lançamento do Nintendo DS e PSP, ficou um pouco no esquecimento, mas fez muito sucesso com a franquia Pokémon e com a franquia Castlevania, que é um dos games que eu mais gosto dessa franquia aqui, viu pessoal? Apesar de não estar na ordem cronológica da história do game, possui elementos muito legais, é um filho de Symphony of the Night. Se você não conhece esse game, ou se quer relembrar, clica aqui no encarte aqui em cima, tem vídeos bem legais desse game aí. Sabia não! E vou mostrar um pouquinho da jogabilidade, das telas, de chefes, de inimigos, e se você curtir, cara, a gente faz de outros Castlevanias aí, beleza? Mas antes, se inscreva no canal, deixa aquele comentário bacana, like no final do vídeo, críticas, sugestões aqui embaixo, beleza? Eu vou continuar colaborando! E estamos começando aqui com a Carmilla, ressuscitando o Conde Drácula, que é o vilão da franquia, né? Acho que é apenas em um game, acho que Drácula não foi vilão. Se eu tiver errado, me corrijam, viu pessoal? Vai aparecer três caçadores de vampiro. São os três, mas a gente vai controlar apenas um, que é o Nathan Grave. Eu acho que essa é a pronúncia, viu pessoal? Drácula vai jogar uns morceguinhos ali, ó. É o Maurice Baldwin, é o grande caçador de vampiro que derrotou o Drácula no passado. Faz tempo. Eu vou fazer a apresentação deles. Esse primeiro que vai falar é o Nathan, que a gente vai... vamos controlá-lo. E esse é o Hill Baldwin, que é o filho do tiozinho lá em cima. Que é o nosso rival, praticamente, né? Toda aquela marra, tipo de Vegeta, foi embora. É de mais de oito mil! E vamos mostrar os comandos desse game aqui, ó. Apertando o botão B, ataque. Botão A, pulo. Segurando o B, a gente gira a corrente, o chicote, né? Pra abaixo o ar e faz esse carrinho aí. Ah, agora eu entendi! Muito importante pegar esses corações. Que eles são a munição das armas secundárias. E eu vou falar pra vocês, as armas secundárias são muito importantes nesse game aqui. Talvez um dos mais importantes da série. A dificuldade do game é de difícil a extremamente difícil. Então, não se surpreenda aí alguns chefes serem difíceis. Lógico, eu vou tentar mostrar pra vocês um esquema bem legal aqui. Acabamos de pegar aqui, ó, uma carta do sistema DSS. Que é um sistema que eu vou mostrar daqui a pouco. Também ajuda muito, também, nas batalhas. Apesar que os chefes, na verdade, não são tão difíceis. Mas as telas, assim, as fases, os inimigos, são muito difíceis. Sem dizer que a gente trabalha no sistema de drop. O que é o sistema de drop? Matar os inimigos e tentar dropar itens. Porque não compramos itens nesse Castlevania. Então, não tem itens de cura pra comprar. Então, é bem chato, viu? Bem chatinho. A gente vai com um pouco de cautela. Porque não lembra onde fica a sala de save. A princípio, o jogador, né? O nosso personagem principal é bem lento. Não temos nenhum atributo ainda. Vamos melhorar isso no personagem. Mas antes, eu quero matar esse inimigo aqui, algumas vezes. Pra ver se ele dropa a segunda carta, né? A gente pegou uma carta de elemento. A gente precisa de uma carta de ação. Não se preocupem que vai dropar rápido. Enquanto isso, a gente vai ganhando umas experiências aí. Porque precisamos. Olha lá, dropou. A carta de Mercúrio. E vou mostrar pra vocês como funciona o DSS. Que é um sistema que a gente coloca atributos no personagem. De ataque, de força, de defesa. Que demais! Essa primeira fileira aqui que eu tô mostrando pra vocês é a fileira de deuses. Que são as ações. E a de baixo, que são das criaturas, são as de atributo. Então assim, a carta de Mercúrio, ela dá elemento ao nosso chicote. E a carta de Salamandra dá o elemento fogo a ela. Então a gente vai ter um golpe de fogo. Puta vida! A gente apertando ela, a gente se transforma em super saiadinha aqui. Que viagem é essa, véi? Ficamos dourado, piscando dourado. Vou mostrar pra vocês. Não vou matar nesse aqui, que esse inimigo é forte a fogo. Então não adianta. Tem o esquema de atributos também. Fiquem bem espertos nisso. Olha lá, 73. Esse inimigo dá pra mostrar melhor. Nosso chicote arranca 50. Porém, se a gente ativar o DSS, arranca 55. Então é muito útil nas batalhas. Principalmente nesse início aqui de game. Tomar cuidado com essas minhoquinhas que envenenam. Perdi o HP pro morceguinho, mas não tem problema. O game é difícil, é complicadinho, pessoal. Então a gente tem que ir com calma. O que que tem aqui? Não adianta. Eu vou mostrar pra vocês que aqui não adianta ir agora aqui, porque a gente vai precisar do pulo duplo, que é uma habilidade que a gente pega, derrotar um chefe lá pra frente. O game dá uma falsa sensação de liberdade. A gente pode ir pra várias direções, mas infelizmente não é como o Castlevania Sonti, que a gente pode matar vários chefes diferentes, seguir caminhos diferentes. Aqui a gente tem uma sequência certa de chefes. Dá uma ilusão de liberdade. Você tá falando sério? Mas se você não jogar com um detonado, você vai e voltar e várias vezes vai e volta, vai e volta, e vai ter que descobrir na marra, viu, pessoal? Apesar que esse game não precisa de detonado. Vou deixar bem claro disso. E aqui a gente encara nosso primeiro desafio. Muita gente já desiste do jogo aqui, ó. Tem esse demônio da terra. E tem esse ataque aí, ó. Já arranca um HP muito alto da gente. Olha lá. A gente ativou aqui o nosso DSS. Tamo golpeando. Vocês podem ver que tá arrancando 19 apenas. Ele é bem forte. É um inimigo bem forte de começo. Muita gente foge dele. Eu tô querendo matar... Olha lá. 14. Arrancou 14. É muito pro nosso HP. Mas a gente... Eu quero matar ele porque a chance de drop dele é alta. E dá carta, dá itens, equipamentos. Não deu nada, desgraçado. Olha que maldito. E dá uma experiência boa também. Então a gente não pode simplesmente fugir dos inimigos forte. Temos que encará-los. E aqui a gente vai pegar a primeira relíquia, ó. Aqui é uma bota aqui. Botas da corrida, botas do dash. Dois pra frente, pra qualquer direção, a gente sai correndo. Então isso dá um dinamismo a mais no personagem. A gente até consegue pular até mais alto. Matar esse morcego, ó. Ganhamos um level. Isso aumenta nossos atributos como força, defesa, HP e MP. A barra vermelha é de HP. Que é a nossa vida. Como os inimigos batem, a gente aquela barrinha diminui. E a barra azul é de MP. Que é o poder mágico, né? Que é onde a gente ativa o DSS. As paredes não têm passadas secretas. Então fiquem espertos com isso. Por causa que há muitas passadas secretas. Assim como o seu pai, o Sonti, tem muitas passadas secretas. Esse Castlevania aqui é de um conjunto de seis Castlevanias exclusivos da Nintendo. Então eu espero que a Konami lance esses jogos em HD pros consoles atuais. Porque, cara, é muito divertido. É verdade. Matar esse ninho de minhoca aqui. Já tem esses zumbis. Os zumbis são bem fracos. Não vale a pena ficar matando eles. Essas caveiras também. Caveira não. Esqueletos, né? Caveira. Optei em jogar na versão em inglês, né? Americana. Porque é o mais original que eu posso estar chegando pra mostrar pra vocês, né? Mas temos essa run aqui em português. Então se vocês quiserem jogar em português. Os gráficos são bem bonitos. Eu me surpreendi bastante com os gráficos na época. Eu joguei esse jogo aqui pra Game Boy Advance mesmo. Eu tive o console. Sofrei muito por causa que esse console sofria com a claridade e com a falta de luz. Então se tinha que estar no lugar exato pra poder jogar. Essa é a verdade. Tem esses skills jogando lança. Já são mais fortes. Pode ver. Eu não lembro. Deixa eu ver o que tem pra cá. Eu não tô lembrado. A gente tem um demônio desse aqui. Vou fugir, viu? A gente já pega aqui. A gente pode aumentar o número de corações. Isso é muito importante. A gente pode aumentar corações, MP e HP. Aqui não adianta vir agora. Vamos correr. Fugir desse bicho. Fugimos. Depois a gente tenta dropar alguma cartinha dele. Eu tenho que achar um lugar pra poder salvar o jogo. Porque eu já tô no dungeon ali. Eu já tô morrendo já. Vou usar aqui o ataque giratório. É bem útil em alguns momentos. Demora, mas é útil. É melhor ter que ter paciência. Você tem que ter certa paciência em alguns momentos. Fiquem sempre batendo contra a parede. Porque é muito provavelmente você encontrar uma passada secreta. Aqui não vou agora aqui não. Eu quero chegar o mais rápido possível num chefe pra mostrar pra vocês. Olha, caveirinha chata. Já dropou um item já. Que isso aí é uma madura. A gente pode usar três itens, então uma madura. E equipamento pros dois braços, né? Então a gente vai colocar a nossa madura aqui. Vai aumentar bastante nossa defesa e nossa inteligência. A inteligência aumenta os atributos mágicos, né? Vamos usar aqui, ó. Conseguimos um bom item de começo, então. Essa parede quebra, será? E aí, tá vendo? Passa a secreta. Aquela garrafinha ali aumenta o nosso MP. Nossa barra mágica. Aí, ó. Que beleza. Aumentou. A gente já tem que achar um agora de HP. E achar um save, pelo amor de Deus. A nossa força aumentou. A gente consegue matar a caveirinha com apenas um ataque, ó. Então é importante vocês matarem inimigos. Mata todo o amor. Várias vezes. Ficar farmando itens, experiência. Tem que fazer. Não tem jeito. Aqui também não adianta vir. Aqui também não. Esse game aqui faz um tempo que eu não jogo. Então por isso vocês estão vendo eu tentando quebrar várias paredes aqui. Opa, achamos aqui um item bom. Aqui mais um. Essas cabecinhas aqui é um porre, viu? Vocês podem ficar tentando droper. Elas droppam uns itens legais aqui, hein? Pás mão. Ai, meu Deus. Perdi a HP. Não posso morrer aqui não, pessoal. Ficar girando aqui. Quem sabe droppa alguma coisa? Quer dizer, às vezes não. Tô ganhando experiência e tem a chance de dropar algum item, né? Vamos ver se conseguimos aí, viu? Às vezes demora. Se não conseguir, eu tô indo embora. Demora, demora. Vai dropar. Rapaz, não vai dropar não, eu acho. Vai embora. Deixa quieto. Vou me prender esse lado daqui. Acho que tem uma sala de save nesse lado daqui, eu acho. Acho que aqui é uma sala de save. Duas horas depois. Isso. Sala de save. Regenera seu HP e MP. Mas, cara, fecha os olhos aí, ó. Por causa que é uma claridade. Tô cego dos olhos. Eu tô cego. Parece aquele aparelho do MIB de apagar a memória. Isso aqui eu acho que pecou muito, viu, pessoal? Você é doido, mano? Fecha os olhos quando você for salvar o jogo. E repito, espero que a Konami traga esse game aqui. Numa coletânea aí, porque ela já lançou uma edição de aniversário. Não que não seja legal ela. Trouxe vários games retrô aí. Mas, cara, são games que praticamente a galerinha jogou muito. Tanto nos emuladores, quanto nos consoles. Mas esse tipo de game aqui, como o Sequel of the Moon, poucas pessoas jogaram. Então, eu acho que uma coletânea com esse game aqui, sim, seria muito melhor, viu? E queremos prestigiar a Konami. Se sair, cara, uma coletânea com esses games, com certeza eu estaria comprando. Com certeza, não importa o preço. Aqui tem coragem. Sem dizer que, Konami, tá muito caro o valor aí dessa coletânea de aniversário, viu? Tá muito caro. Muita falta de sacanagem. Dá uma baixada nesse preço aí. Tô um pouquinho perdido aqui, ó. Vamos ver se eu consigo achar o caminho. Opa! Tem ali um suquinho aí de uva. E a gente vai regenerar o nosso HP, ó. Regenerar e aumentar um pouco a porcentagem do HP. Eu tô tentando o mais rápido possível encontrar o último... Último não, né? O primeiro chefe do game, né? E você deixa nos comentários de vocês o que vocês acharam desse game aqui. Eu vou jogar ele até o final. Na verdade, já... Provavelmente, na hora que eu postar esse vídeo, já teria terminado esse game. Porque ele não é muito longo. Eu acho que com menos de 10 horas você consegue zerar ele. Lógico. Se você queria ficar farmando, queria meus melhores itens. Uma dica que eu dou pra vocês. Entrem no canal Jogatinas Saudáveis. Cara, tem um detonado completo desse game aqui. Eu me orientei por ele. Por quê? Porque tem muitos drops de cartas que se só consegue fazer em determinados inimigos. E eu, infelizmente, não sei todos os inimigos que dão as cartas. Então, lá, ele ensina muito bem. Deixa eu... Vou deixar aqui, ó. O comentário aqui, nos comentários. A descrição. E o editor vai colocar a fotinha dele aí, bem bacaninha aí pra nós. É claro. Que é muito importante você ter essas cartas. Porque elas dão atributos muito bons. Ataques bons, defesas. Então, pessoal. Dá uma esforçada aí. Tenta jogar e tenta dropar o máximo de cartas possíveis aí. Vamos lá. Muita gente pode estar falando assim... Você não tá misturando muito bem o castelo? Quero chegar rápido no Céberos, o primeiro boss. Depois eu vou voltar aqui com mais calma e tentar achar aqui, ó. Dropamos até um item aqui, ó. Que tava tentando dropar. O item pra mão aqui, ó. Colocar nesse lado da mão aqui, ó. Aumenta um pouco o ataque. Essas cabecinhas aqui é chata. Ainda estamos fracos ainda. Não matamos inimigos com uma pancada ainda. Essa caveirinha aqui. Logo, logo a gente consegue. Logo, logo. Tem esses homens lama aqui, ó. Mude, mano. Inimigo clássico também dos Castlevanias. E arranca um daninho legal. Quatro, mano. Olha a caveirinha chata, né? Esse comecinho do game aqui pode até estar parecendo que tá um pouco chato. Mas é bem fácil. O jogo fica realmente difícil a partir do terceiro chefe em diante. Aí sim, por quê? Não sei! Porque nas fases os inimigos começam a ser outros. Então aqui você tá enfrentando essas caveirinhas. Eu vou até salvar o jogo aqui. Mas de repente pode vir um cavaleiro. Os cavaleiros são muito chatos. Os demônios também. Elementares. Então, vai mudando os inimigos conforme você vai matando chefes e aumentando os seus levels. Levels, né? Levels, não. Levels, né? Pelo amor de Deus. Meu português é uma beleza. Meu Deus. Agora parece que piorou. É o que dá jogar e ficar falando. É o que dá. Faquinha é uma porcaria. Mas é a arma que a gente tem no momento. Porcaria! Tem esses pequenos gárgulas, velho. Voando. Olha lá. Deu um itemzinho que regenera nossos corações. É muito importante guardar esses itens pro final. Ali eu não vou agora, viu, pessoal? Então... Vou pra cá. Eu quero tentar chegar o mais rápido possível no chefe. E o que tem pra cá? Eu não sei o que tem. Matar esses bichos aqui no carrinho. Tem um aumentador de MP. Então, a gente tá com uma barra de magia bem alta pra um começo de game. Exploração é tudo. Então, explorem bem o castelo. E aqui é o primeiro boss do game. Então, a gente vai enfrentar o Céberos, né? O guarda, né? A Porta do Inferno, né? O cão de guarda de Hades, né? Vamos derrotar ele. A gente vai mostrar pra vocês aqui meu level. Levamos 14 minutos pra chegar nesse ponto aqui. Foi bem rápido, não foi difícil. Vamos derrotar agora esse boss aqui. Vamos lá, então. Vou matar mais esses inimigos. Opa, entrar na porta logo aqui. Vamos ver se eu consegui... Ah, ganhei. É isso que eu queria fazer. Eu queria ganhar esse level aqui pra poder derrotar o boss. Ativo o DSS. E vamos lá derrotar o Céberos. Céberos que tem três formas, hein? A gente vai usar muita faquinha, né? Um ataque de distância, apesar de arrancar pouco. Ele muda de cor ali. E o Weaver vai mudar de cor. Esse ataque, ele usa um ataque elétrico. Então, a gente pode ficar de longe atacando nossas faquinhas. Mantendo uma certa distância. A gente usa o chicote aqui, ó. Quando der. Mudou de cor. Fica vermelho. Ele vai usar... Ai, meu Deus. Ele usa essa rajada de... De energia contra nós. É que a gente golpeia as suas partas traseiras. Tomando cuidado aqui, ó. Quando ele fica assim, a cinza, ele tenta avançar na gente. Então, a gente mantém uma certa distância nele. E vamos jogar nossas facas. Vai gastando coração aí. Novamente. Opa, vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir. Que ele vai... Olha, mentira. Não pegou mais. Tá bom, vai. Vamos fugir. Aqui, dá um golpe. Não pegou. Mas... Ficou que ele ficou. Ficou cinza. Então, ele vai tentar atacar a gente com dash. Não conseguiu. Vamos atacar aqui. Novamente. Ficou vermelho. Vamos usar rajada. A gente vai golpeando aqui as costas dele. Usando nossas faquinhas. Não é um chefe difícil. Se você for parar para analisar. Mas não podemos vacilar, né? Porque como nossa defesa é fraca... De novo. Opa. Tomamos um golpe dele. Avançou. Fugir logo dele. Olha que malandro. Pulou para frente. Mas tá bom. Ficou cinza, hein? Vamos tomar cuidado. Ele pode avançar. Não foi, dessa vez. Passar por cima dele aqui. Chicote não pegou. Tá bom. Ah, ficou dessa cor. Essa cor... Praticamente, ele fica mais vulnerável com esse ataque aqui. Pegar uns corações aqui para... Aumentar aqui o número. Vermelho, vermelho é... Aí. Que coisinha, viu? Tá quase... Eu acho que ele tá quase morrendo, viu, pessoal? Ele tá quase morrendo. Vamos usar nossas facas. Ele avançou ali, mas... Aí, derrotamos. Primeiro chefe, bem fácil. Mas esse é muito fácil mesmo. Bem tranquilo. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse game. Vai ser a sequência do canal. Eu acho que em dois vídeos a gente consegue terminar esse jogo aqui. Esse grande game do Game Boy Advance. Esse item aqui serve pra pulo duplo, então... Vai ser muito útil pra enfrentar alguns inimigos, plataformas... E alcançar lugares que a gente não poderia alcançar agora, né? Mas, pessoal. Valeu pelo apoio. Se vocês gostarem, deixe o like. Se vocês não gostaram, critiquem, por favor, aqui embaixo. Vai ser a sequência do canal. Vai ser um jogo rápido. Eu acho que com dois vídeos a gente termina esse game aqui, cara. E vou trazer bastante game de Castlevania aqui, galera. De DS, de Nintendinho, de Mega Drive, Super Nintendo. Beleza? Então, pessoal. Valeu aí. Qualquer coisa, estamos disponíveis pra vocês aí. Valeu, então. E jóia! Tchau, tchau.